Música Republicanos e Republicanos de todo o Brasil, realizamos nesta semana a primeira reunião da bancada com os deputados eleitos e reeleitos para a próxima legislatura. Com a condução do presidente nacional dos Republicanos, deputado Marcos Pereira, reafirmamos a nossa posição de independência em relação ao governo eleito e ao nosso compromisso com as matérias importantes para o desenvolvimento do país. Também oficializamos o apoio do partido à reeleição do atual presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que na nossa avaliação reúne condições para garantir a estabilidade que a Casa precisa nos próximos dois anos. A bancada do Republicanos segue motivada, coesa e, principalmente, unida. E é essa unidade que nos tem feito alcançar posições de relevância nas principais decisões do Parlamento, o que é refletido pelo sucesso nas urnas. Aproveito para dar as boas-vindas aos novos parlamentares e dizer que aqueles que não conseguiram sucesso na eleição, não desanimem. Outros pleitos virão e vocês poderão sair vitoriosos. No próximo dia 13, a bancada escolherá o deputado que vai conduzir a nossa bancada no ano que vem. Estou chegando ao final do meu mandato de líder com muito orgulho, por todo o trabalho que realizamos. Continuarei não mais como líder, mas como deputado da bancada republicana, trabalhando para o Brasil e para o meu Estado de São Paulo. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos.